A próxima música foi uma música que eu escutei de um compositor, inclusive acho que ele tá aí, o Caco, lá no Mato Grosso do Sul. E essa música se enquadrou certinho com o perfil de um amigo meu. E eu tive que gravar essa música porque é a cara dele. Às vezes a coisa fica tensa. Vamos cantar. É tenso. Vamos lá, assim ó, vocês vão entender. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo e no outro dia nem me lembro. É tenso demais. Beijar, eu gosto, beber, adoro. Qualquer lugar pra mim tá bom, qualquer paixão me diverte. Tem farra, tô pronto, se é festa, me chama. Sou sem frescura e sem limites. O problema é que eu bebo e apronto, mas depois não lembro de nada. Tudo bem, não faz mal, a gente bota a culpa na cachaça. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo e no outro dia nem me lembro. É tenso. É tenso. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo e no outro dia nem me lembro. É tenso demais. Pera aí, assim ó. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo e no outro dia nem me lembro. É tenso demais. Tô pronto, se é festa, me chama. Sou sem frescura e sem limites. O problema é que eu bebo e apronto, mas depois não lembro de nada. Tudo bem, não faz mal, a gente bota a culpa na cachaça. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo e no outro dia nem me lembro. É tenso. É meu defeito, eu bebo mesmo, beijo mesmo, pego mesmo e no outro dia nem me lembro. É assim com a gente, vai. É meu defeito, eu bebo mesmo, pego mesmo e no outro dia nem me lembro. É tenso demais. Ei, caboclo, passou da conta, ficou tenso, hein? É tenso.